Bom, boa tarde, galerinha do segundo ano B. Nós vamos ter essa aulinha de história hoje, dia 9 de outubro. É uma reposição da nossa aulinha do dia 7, que teve aquela queda de energia e a prof ficou sem internet em casa. Por isso, nós estamos tendo aula hoje, para que a gente tenha a conclusão do nosso capítulo aí de história, né? Semana que vem nós não vamos ter aula, vai ter a semana do saco cheio, né? Para a gente descansar um pouquinho, deixar as pernas para o ar, e depois a gente retoma novamente o nosso conteúdo. Né, galera? Então, vamos lá. A prof vai estar compartilhando com vocês a página da apostila, que é a página 245. Olha lá, vai aparecer. Deixa eu bloquear aqui. Pronto. E nós estamos falando a respeito de bairro, né? O bairro no passado. Como será que eram os bairros no passado? Muitos elementos que vemos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Olha só, hoje nós somos privilegiados, né? Além disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampial. Não tinha toda essa iluminação que nós vemos hoje, né? A maioria dos bairros também não possuía serviço de água. Em Canadá, precisava pegar água de posto. Olha que dificuldade. Os moradores geralmente retiravam água de posto ou de chaparezes públicos. Isso dificultava ter água em casa, né? Porém, nessa época, já existiam nos bairros alguns locais para lazer, como as praças. As praças sempre existiam, porque era um lugar de lazer para as pessoas. Também existiam os parques, os teatros, quadras de esportes e bibliotecas. A gente vai estar observando agora uma fotografia que foi retirada em um bairro da cidade de São Paulo. E essa fotografia foi retirada, foi retratada em 1910, há muitos anos atrás. Olha lá, 245, a página, para quem entrou agora, a página 245. Olha lá, nessa fotografia a gente consegue ver, ó, vendedores ambulantes. Tem, hoje em dia, também vendedores ambulantes, mas um pouco diferentes, né? As ruas eram com um tipo de paralelepípedo. Pareciam tijolinhos na rua. Hoje a gente encontra, em alguns lugares do país, essa mesma rua, sim, com paralelepípedo. São ruas muito antigas. Demandam de cidades também bem antigas. Aqui nós temos na imagem também estabelecimentos comerciais. Ali, ao fundo, nós temos construções residenciais. Nós temos aqui na imagem os trilhos dos bondes, né? Que eram parecendo trens pequenininhos. E ali a gente tem os cocheiros. E quem eram os cocheiros? Os cocheiros eram aquelas pessoas que conduziam as carroças ou cuidavam dos cavalos. Eu também tô com saudade de você, Ana. Por isso que eu quero ver vocês todos hoje lá no Drive-Thru. Pra mim poder matar um pouquinho da saudade. Dar uma lembrancinha pra vocês. A gente conseguir tirar uma foto juntos. Não, eu vou aí. Você vai aí, Amanda? Quero ver vocês. Tô morrendo de saudade. Tô ansiosa pra que essa hora passe rapidão essa tarde. Logo chega às 5 horas da tarde que eu não conseguiria ver vocês. Não vejo a hora. Olha lá. Na imagem a gente observou alguns elementos dos bairros antigos. Agora a gente vai ver a respeito do cotidiano dos bairros. Que é ali na página 246. Lembrando que hoje nós não teremos a nossa aulinha das 4h30. Por causa do Drive-Thru que vocês vão ter comigo lá na escola. Tá bom? A prof já vai estar indo pra escola. Tá se arrumando, se organizando. Pra 5 horas, quando vocês começarem a passar por lá. A prof esteja preparada para recebê-los. Lembrando que não precisa descer do carro. A prof irá até o carro de vocês. Tá bom? Todos de máscara. Por favor. O cotidiano de um bairro no passado. Há cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe algumas ilustrações. Olha essa ilustração que nós temos. Olha a forma que eram os automóveis. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros. Que eram aquelas pessoas que conduziam carroças através de cavalos. Para se locomover pelos bairros. Olha a fotografia. Aqui é um estacionamento de cocheiros. Todos aqui com as suas carroças e seus cavalos atrelhados já. A iluminação. Como que era a iluminação? A iluminação nos bairros era feita por lampiões acendidos manualmente. Então tinha que uma pessoa passar por poste por poste de lampião, acendendo manualmente aqueles lampiões, né? Para que iluminasse de forma um pouco melhor as ruas. E depois, ao amanhecer, os lampiões precisavam ser apagados. A fotografia retrata um acendedor de lampião na cidade do Rio de Janeiro. Olha uma outra imagem. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas de paralelepílicos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, rua Capitão Salomão, na rua em São Paulo, capital, em 1912. Olha como que era. As casas eram bem na beira das ruas, né? Era bem diferente de hoje. Será que nos nossos bairros a gente encontra algum elemento dos bairros antigos? Hoje em dia é mais difícil, né? A cidade está se desenvolvendo. Nós temos iluminação elétrica. As postes são postes inteligentes, que a gente fala. Eles acendem, as lâmpadas acendem, assim que começa a ficar mais escuro, elas acendem automaticamente. Não precisa ninguém passar acendendo poste por poste para que a iluminação aconteça. As nossas ruas não são mais de terra e nem de pedras. Aqui em Campo Grande, a maioria das ruas são de asfalto, né? São asfaltadas. Então, muitos elementos dos bairros antigos foram se perdendo. Os bairros foram se modernizando. Isso é muito bom. Atividade da página 247. Quem vai começar a fazer comigo é a Ana. Ana, eu vou ler o textinho e depois a gente vai responder as perguntas, ok? Sim. Olha lá. Leia o relato a seguir sobre o bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos à eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro comercial, perdão, residencial. Hoje, o bairro de Higienópolis é também um bairro muito comercial, tá? Aos poucos aí, né? Desculpa pelo barulho, galerinha. Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores utilizavam como área de lazer o parque Higienópolis e a praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Depois de ler esse texto, vamos responder, Ana. Como era o transporte no bairro Higienópolis em 1900? Era através de ônibus, de carro ou bondes elétricos? Bondes elétricos. Isso! Marquem um X dentro do quadradinho, em frente às palavras bondes elétricos, tá? Agora, vamos lá na segunda, Ana. Na letra B. Em 1902, a rua Sergipe era asfaltada, ela era calçada com paralelepípedos ou era de terra? Calçada com paralelepípedos. Isso! Ela era calçada com paralelepípedos. Muito bem! Na página agora, crianças 247, a letra C. Aí, pronto! Olha lá! Quais eram os locais... Pronto, Ana? Sim! Olha lá! Quais eram os locais de lazer no bairro Higienópolis nessa época? Lá no texto... Os locais... Ó, ali não vou voltar lá no texto. Olha aqui, ó! Vou gripar. Ó, como áreas de lazer tinha. O parque Higienópolis e a praça Piauí. Tá? É isso que vocês precisam escrever na letra C. Então, como áreas de lazer tinha. O parque Higienópolis e a praça Piauí. Maria, eu vou te ver hoje de novo, Maria. Êêêê! Ontem eu também te vi. É, eu vi você também ontem. Mas hoje eu quero chegar mais pertinho, tá bom? Um pouquinho mais só. Tá, o meu irmão também disse que vai junto também. Ah, isso mesmo. Muito bem. É, eu vou te ver. Todo mundo fez a letra C. Então, quais eram os locais de lazer? Parque Higienópolis e a praça Piauí. Ok? A letra D é pra vocês fazerem o desenho do Piauí. Como ele é retratado no texto. Oi, Pronti. Oi, quem tá falando? Oi, Pronti. Que prazer, meu irmão. 248. Esse desenho vocês vão fazer depois, ok? Porque agora não dá tempo de nós fazermos esse desenho. Então, Ana, nós vamos ali pra letra E. Tá. No seu bairro, Ana, existe locais de lazer? O que é lazer, Sô? Lazer. Brincar. Divertir. Praticar o lazer é quando você está descansando. Você vai numa praça, passear. Tem algum lugar de lazer no seu bairro? Não. Não? Só em outro lado. Ok, então. Belezinha. Agora nós vamos fazer algumas atividades, meus amores, ali na página 251. Onde nós vamos estar vendo todas... ...da nossa apostila, que a gente viu esse bimestre. Pode falar, Amanda. Aninha, obrigada pela participação. Pode bloquear o seu áudio. Olha lá, na número 1 da página 251. Todo mundo junto? Trope. Trope. Pode falar, Mel. Posso fazer com você? Pode, só um pouquinho. Eu não tô entendendo o que a Mel tá falando. Tá baixinho a voz dela. Trope. É que eu tinha dito. Eu perguntei se eu podia fazer com a senhora. Ai, desculpa. Amanda, ela deixa a Mel fazer essa, você faz a número 2 comigo, tá bom? Mel, você precisa falar mais alto, tá bom? Senão eu não vou te escutar, que o som tá saindo bem baixinho. Olha lá, Mel. Mel, marque com um X os serviços públicos que podem ser encontrados no bairro onde você mora. Tem iluminação pública no seu bairro, Mel? Sim. Então, marque um X aí. Vocês também, crianças. Tem coleta de lixo no seu bairro? Sim. Pode marcar, então. Sim. Os correios passam entregando correspondência aí no bairro de vocês? Sim. Tem entrega de correspondência? Sim. Sim. Então, marca um X aí. As ruas do bairro onde vocês moram são asfaltadas? Tem pavimentação nas ruas? Se as ruas são asfaltadas, marquem o X. Tem água encanada e rede de esgoto no bairro? Sim. E pra concluir, Mel, tem serviço de limpeza aí no bairro de vocês? Sim. Ótimo! Marcou um X em tudo. Estou de bola! Sim. Quase concluindo, meus amores. E o bairro vai ficar pronto. Oi? O bairro vai ficar pronto. Minha irmã tá falando que minha mãe tá fazendo um bolo? Aí, meu irmão diz que tá... Tá muito baixinho, Mel. Eu não tô te escutando direito. Não! Não! Amanda, Caroline, vamos fazer o número 2? Então, vamos lá. Nós vamos completar aqui, Amandinha, as frases com as palavras que correspondem aos desenhos. Depois, a gente completa a cruzadinha, tá bom? Na letra A. Alguns bairros se formam perto de uma... O desenho do que é isso aí, Amanda Caroline? Uma fábrica, né? Ó a chaminé soltando fumaça. Próximo. Próximo. Oi. Amanda, Caroline, você tá me escutando? Tô. Ah, bom. A letra A conseguiu completar com fábrica? Alguns bairros se formam perto de uma fábrica. A letra B. Antigamente, a iluminação nos bairros era feita com os... Lampiões. 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 Tá certo o que você falou. Então, antigamente, a iluminação dos bairros era feita com os... Lampiões. Lampiões. Para se envolver pelo bairro, muitas pessoas usavam o serviço dos... Quem que conduzia as cavalo? É, cavalo. Mas quem que conduzia? Cavalo? Não, chama cocheiros. Com CH. Cocheiros. Pronto. Pronto? A letra D. Há 100 anos, a maioria das ruas não era... Asfaltada. Isso! Há 100 anos, a maioria das ruas não era asfaltada. E a letra E. Sem água encanada, a população costumava retirar água dos... Osso. Isso! Posso. Posso. Sem acento. Posso. E a cruzadinha, a gente tem que colocar as palavras que a gente completou as frases. Por exemplo, a letra A. Nós completamos com a palavra fábrica. Então, escreva a palavra fábrica aqui onde está designado para a letra A. Na letra B, nós completamos que antigamente a iluminação nos bairros era feita com lampiões. Na letra C. Para se locomover pelo bairro, muitas pessoas usavam o serviço dos cocheiros. E a letra D. Há 100 anos, a maioria das ruas não era asfaltada. E a última I. Sem água encanada, a população costumava retirar água dos... Poços. E concluímos a nossa apostila de história! Que legal, galerinha! Deu certinho! A conclusão para a nossa apostila de história. Fico feliz de ter visto vocês hoje e eu sei que eu vou ficar mais feliz ainda porque eu vou ver vocês mais tarde pessoalmente. Não é verdade? Deixo o meu beijo e até mais tarde, hein? Quero ver vocês lá. Ó! E vocês até mais tarde. A partir das 5 horas, galerinha, não esqueçam de estar utilizando máscara. Tá bom? Tá bom? Pronto! Daqui a pouquinho a aula de educação física, hein? Sim! Pode falar, Davi! É, todos os professores vão estar lá na escola? Sim! Do primeiro ao quinto! Tchau! Tchau!